O que é mais carinho? O que é mais carinho? Olha quem está ali no nosso zinho da frente. O nosso zinho da frente. O nosso zinho da frente e não hoje de manhã. O nosso zinho da frente. O nosso zinho da frente e não hoje de manhã. Oque tu vejas o teu tujinho. Vai Nelson! é muito fácil faz as segundas linhas ganhar as bolas todas e eu quero sentar assim é uma mulher é uma mulher não há não há isto é que é perigoso e dizem que está logo a ti não há 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 um tail bem van veneno ganha Nelson Ganha, Nelson! Ganha, Nelson! Eu vou ligar a bola! Ai, que baixa de estar chão! Tanto mais! Mas e tanto mais! Outro fez a esquerda mais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu tenho uma dedica a rir de elas... ...mas é uma bonha não é bonca, não é? É um adentro de estrada... ...e é... ...o que não está aí, os caras... ...olhe-se! Olhe-se! Olhe-se! ...olhe-se! Olhe-se! 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 Muita coisa! Tão bem! Vai! Foi de novo, né? Ufff! Boa! O que é isso? Vou ouvir um 138... O que é isso? Vem, Dudu! Tem dois! Vem, Dudu! Boa! Vai, Tomás! Vem, Tomás! Vem, está boa! Vem, boa! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! J으니까, vem! Vem, vem! A gente vai lá... Olha ali! A gente vai lá... O que você está? O que você está no tambor? O que você está no tambor? Dua! O que você está no tambor? VOLTA PAS! VOLTA! 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 Tuma! Seca voldu Tuma! Não é isso mesmo! VOLTA! VOLTA! Outra outra, Bruno? Vem! 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 Vem, vem, vem! Vem, Vicente! Vá, Caima! Fecha, fecha, fecha! Vem, vem! Ganha, ganha! Vem! Já que estamos juntos, não é? Quer dizer, já que estamos juntos, não é? Quer dizer, liga só a carta e desliga? Não, 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 não é a mesma carta. Ah, minha faz? Ah, não, 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 não. Estou no Alves de Boa. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aopolitica A CIDADE NO BRASIL A CARIR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL S Janet A CIDADE NO BRASIL Licença Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Não, vai comprar minha tomista. Olha aqui o tom. Tem muitos trabalhos com a faculdade. Eu não tenho tempo para treinar tanto prazo. Mais ou menos, qualquer coisa dentro da área de ciências que é onde eu estou agora. Está bem, viu? É que ela é filho do Diego, estou, ó. E aí, não? E aí? Ah, ela. É, não. É, não. É, eu vou... 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 É... É, eu vou... É, eu vou... O gel! Passaste a bola sem olhar? Bem jogado Miguel...muito bem jogado! Bem jogado... Bem jogado... Bem jogado... Bem jogado... Bem jogado! Eu tive uma colega grande e uma colega... Eu tenho um gol! Ah pois! Eu quero te tirar o seu boleto! Passaste as minhas filhas... Eu quero te tirar o seu boleto! Mas qual o morceiro? O que é hoje? Dá uma força? Não, não. Não, não. Deixa-se. Deixa-se aqui no cartão então. E pronto, a bola bateu bastante com o vento, não se nota, mas... Aperta, aperta Tomás, aperta, aperta Tomás! É isso, mora! Mora, é isso! Tomás, continua! Boa, Tomás! Bem, Tomás! É isso, Tomás, que se quer! Boa, Tomás! O que é? Boa, aí! Vou lá e eu me encargo mais cheio! Isso! Ainda, anda! Eu sou em cima! Fecha, Tomás, fecha! Isso irá nem a bola! A alta, pá! Um a receber, um a receber, um a receber! Não, 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 não! Não sei o mesmo, para receber! Vem chegar mais para cá! Bem, bem, Bernardo! É isso mesmo! Não ganhas, mas também o outro Manu. Está bem, meninos? Muito bem! E depois até mais? Até porque eu depois lhe disse ela. Se você quiser, eu vou aqui para o seu lado, quer dizer? Não, eu sou uma coisa que você está falando aqui. Eu quero falar aqui. Ela lhe disse, eu não lhe disse. Faz falta, Bernardo. Olha, bem da lata, bem da lata. Outra, Bernardo, outra! Bem, Bernardo! Bernardo, onde é que está? Bora! Bora, Tomás! Ajuda-me, ajuda! Já perdeu! Já perdeu, bora! Está bom, está bom, está bom! Bora, bora, Bernardo! Bora, então se anima, bora! Bem machuca! Estou atrás dela, pá! Estou atrás dela, bora! Onde está o tempo? Falta, pá! Tem risco, pá! Falta! Andá aqui para o meu bem! Falta do meu bem, para lá! Falta do meu bem, para lá! Falta do meu bem! Falta do meu bem! Falta do meu bem! Falta do meu bem! A gente pode ser descorado! É uma vovô grita, puxa do meu bem! Falta do meu bem! Falta do meu bem! Falta do meu bem! Por que estão ouvidos? Falta do meu bem! Por que estão ouvidos vindo cima e na primeira parte que não vem? Tá bom! Ficou com vista! Que louco! Foi o pé em cima, mas foi do outro, não foi mais nada. O pé em cima também se marca e foi o pé em cima do outro que entrou. O pé vai, vamos lá. Quanto são uns três anos agora? Quanto são uns três anos agora? Quanto são uns três anos agora? Bem, vamos lá. Okay. Não são uns três anos agora. Vamos lá. Vá, Bruno! Você quer? Você quer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Encontra eles Encontra eles A CIDADE NO BRASIL 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 Vai Miguel! Vai Miguel! Eu não sei o que eles caminaram, qual foi a data que eu estou falando. Eu espero que eu puder. É? Eu espero que eu puder. Pff! 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 Acelera Bajota, acelera! Acelera Bajota, acelera! É nosso! AAHAHAHAHA Acelera Bajota é nosso! Ele marcou para cá! A bola é nossa, pá! Odeita faxada a lá e oeler do V affectedama.. Agora enganaste-te outra vez, é na dele, é na dele! É na dele! A gente só quer que cojas bem, pô! Onde é? Vá para frente, vá para trás, bora! Vá para trás! Ficcão! Vai, vai! Isso, vamos! Vá para frente! Vai Gonçalo! Isso, vamos! Vamoos! Cadê? Não! Eu ia vir buscar a bola, então é que estamos a jogar. Estamos a jogar... Estamos a jogar... Estamos a jogar... Estamos a jogar... Estamos a conseguir o lado da bola... Para a frente... Para a frente... Para a frente... Para a frente... Vamos a jogar... Vamos a jogar... Vamos a jogar... Cersão... Vamo, vamos a jogar! Boa! Obrigado. Estás às fotos? Ih, ele vai ganhar nas notas, meu! Pensa logo um bocadinho, meu! Olha lá! Olha o que encontraste! Ai, Bernardo, queremos este em campo! Quero quatro ou cinco? Quatro, quatro! Quero quatro! O Bernardo está alucinado! Vai entrar agora! 100 gramas! Conseguiu a 100 gramas! Que graças, pá! Calma, calma! Vamos buscar o Bernardo! É 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 Bernardo! Med Deus! Lima, não os deixeis jogar! Força! Du, ajuda! Força Lud! Força6! Opa! Vem Miguel! Vem Bernardo! Vem quem? Vem quem? Vem quem? Vem quem? Vem quem? Vem quem? Deu o Bernardo Zalmeida! Não, não foi nada! Ali é 2 metros de periódico, mas ele não vê aquilo! Como é que é possível? Anda, anda! Arrata, Miguel! Anda! Está bom! Está bom! Está bom! Está bom! Isso é um corte e bate na cabeça! Não! Está fora da rede! Mas não bate na rede primeiro! Sim! Está um bocadinho! Vamos ver! Vamos ver! Bem Nelson! Muito bem! Passa! 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 Vamos! 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 Deve falar que ia faltar dois ou três minutos. Mas não, 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 não. Eles não trazem o que eu estou aqui, não, não, não. Pessoal, tem pra ir de Barça, bora! Oh, vale, vale. Eu acho que era 30 metros, 20 metros, não tentei. Vai, 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 aqui, aqui, não dá quem jogar, bora! Isso! Tchau! 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 Agora já salta, agora pitam e... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Um dia de vifre. Boa casa! Tchau, tchau! Tchau, tchau!